Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o que é o mais importante para o Ser de Mundo da Imaginação e a senhora estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, estamos aqui junto com a Lady. Ai gente, a Lady é um doce de batata doce. Ah, ela precisa de uma caminha para ela fazer as necessidades dela. Lady, cadê a Lady mais linda? A gente tem areia. Areia? Ela quer ir no banheiro. Quer que eu vá lá buscar na caixa? Aham. Peraí. Por favor. Ó gente, olha a Lady. Eu não me esqueço a gatinha, super fofa, gente. Ó, ela é pretinha com os bigodinhos branquinhos. Eu me apaixonei por ela. É uma gracinha. Gente, olha o jeito que eu carrego ela. Ela fica toda... Ai pessoal, temos também novelo de lã para ela brincar. Olha aqui. Ô Lady, toma. Toma aqui. Quanto de areia que você precisa, Juba? Um só. Um só. Ah, só um? Nossa, peguei um monte. Tá. Tá com fome de novo? Meu Deus, essa gatinha. Ela come demais. Aqui ó. Ah, trouxe madeira junto? Ah, mas peça tudo de uma vez, né cabeça? Claro que não, né? Desculpa. Toma, Lady. Brinca. Vai lá buscar você agora também. Hã? Eu só vou colocar comidinha. Ó pessoal, esse aqui é o pet food dela. Eu coloco e ela vai lá. Por quê? Uou o bolo na minha mão? Joga pra ela, mãe. Ela quer, ó. Ai, não me bate. Tô doida. Ela quer a bolinha. Joga pra ela. Ai, nossa. Nervosinha. Toma, Lady. Lady feia. Vai ficar de castigo. Não adianta me miau pra mim, não. Você me atacou. Não adianta me olhar com essa carinha fofa. Não adianta. Miau, 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 miau. Eu nem tinha visto que eu tava com a tua bola, sua ciumenta. Ela gosta da bolinha dela, mãe. Ela não gosta de dividir? Ela não gosta da mãe. Não, pra variar, né? Pra variar, tem que algum bicho vir querer me atacar. É brincadeira, minha gente. Deixa eu deixar aqui. Olha como eu sofro. Olha os nossos hóspedes aqui, coitados. Eles tão tudo dando bão. Lady. Dá licença. Gente, ela tá comendo. Olha que fofa. Que linda. Ela tá deitadinha na cama. Ai, a Lady é um doce de batata doce. Apesar dela ter me batido. Apesar de... Sua Lady. Olha aqui, Lady. Tá. Vai lá. Ó, gente. Ela tá na caixinha de areia, mas eu quero a caixinha aqui, ó. Vai. Não no meu cubo, né? Aqui, ó. Isso. Pronto. Você tem duas coisas, tá, Lady? E eu só vou deixar mais uma raçãozinha aqui pra você, porque você come muito, né? Então, tá aí. E a gente vai mostrar as novidades, né, mãe? Sim. Novidades a mais. Não, na verdade, não tem muita, né? Na verdade, a Lady, que ajuda, me esticou. Sim. Acho que só, né? E... E o canteirinho das galinhas, só isso? Sim, das galinhas. Temos galinhas. Olha as galinhas. Nossa. Ai, é verdade. Eu tenho que tirar. Tira, tira, tira. Gente, elas ficam... Fique... É. Aí. Não? Ah, é. Isso. Muito bem. Vamos pegar os ovinhos delas, porque a gente tá precisando de ovo, né, pessoal? Vocês sabem disso. Quem quer fazer pintinho? Ai, que super fofo. É o amarelinho. Pintinho. Pintinho. Gente, olha que bonitinho. É o amarelinho. Ah, acabou a minha semente. Ovos. Quem mais botou ovos? Olha o pintinho amarelinho. Olha aqui, olha aqui, pessoal. Eu tô sem semente na mão. Ela é tanda. É de posse da coroa. Sim, ó. Olha só os pintinhos. Olha que fofo, Ju. Olha que gracinha. Vocês não vão fugir. Mãe, foge por aqui, ó. É um amorzinho. Isso. E... Aqui, ó. Aqui, aqui. E isso aqui, ó. Ah! Ahn... E, pessoal, a gente vai fazer uma coisa. Vamos tentar enfrentar o robô. O robô... Aquele robô que começa a ficar cheio de bloco. A gente sempre quis ter uma batalha contra ele. Eu já tô com a minha espada de diamante aqui pra batalha. E você, Ju? Eu também. Muito bem. Acabou a minha de ferro, então já tô usando a minha de diamante. Vamos dormir antes de tudo? Ah, não precisa, né? Não, mas é a noite mesmo que ele fica doidão. É que... Gente, eu sou tão acostumada. Fiquem bem, hein, meus bichinhos. Vamos se afastar bem da nossa... Claro. Vamos aqui pelo nosso túnel. Venha. Eu tô sem o meu carrinho. Não, vai sem carrinho mesmo, que eu também tô sem. Então, ó. E nosso túnel lindo. Opa, essas tochas estão erradas. Essas tochas aqui... A gente ainda tem que arrumar e começar a construção da vila, que a gente ainda não fez, pessoal. Mas a gente já vai fazer. É. Não nesse episódio, né? No próximo, talvez, a gente já tenha alguma coisa pronta. Eu passei a mão. Hã? Eu tava atrás de você e passei. Não, não. Parece uma mensagem estranha pra mim. Ah, tá. Dizendo que dois fulanos estão me seguindo. Então quer dizer que... Eles vão teleportar pra mim. Então quer dizer... Então é porque deve ter o NPC ainda me seguindo. Tudo bem? Mas cadê eles, que eu não vi ainda? Acho que eles vão teleportar lá pro fim, ó. Quer ver? Três... Olha, tem um carro... Ele tá dentro do carro! Sério? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando... Ah, quem é ele? Ô, seu moço! O que você tá fazendo aqui? Para de me seguir. Fica aqui, ó. Você vai ser, por hora, o moço que cuida aqui da ferrovia. Nossa, sou léguo. Eu tô escutando barulho. Estava escutando barulho. Eu matei. Mãe, alguém pode matar... Algum zumbi pode matar ele? Tudo bem? É. Tudo bem não, né? Ah, eu tive uma ideia! Olha. Vou colocar o Minecraft aqui, ó. E quando algum zumbi for tentar pegar ele, o zumbi vai ficar preso. Eu acho que ele vai ficar, né? É o que eu acho. Oi, aranha! Lembra de mim? Lembra da minha espada linda, maravilhosa? Não, você não lembra. Por quê? Porque você tá morta. Deixa eu comer uma massa... Ih, aqui, ó. Olha aqui. O que? Lobisomem. Ah, lobisomem. Não, lobisomem não. É um lobo. Ah, esses lobos são muito fortes. Nossa, eles são muito, muito, muito fortes mesmo. Aqui. Olha, quando a gente quer robô, o que que eles fazem? Não aparecem. Nossa, quase matei o porquinho, achando que era... Ah! É mais lá pelo meio... É mais lá pra frente, eu acho que... Não quero essas coisas. Eu acho que eles palmem em qualquer lugar. Eu não vejo fantasma. Que bom. Mas também, ultimamente, a gente não tem explorado à noite, né? Não. Hum, pra lá, acho que tá interessante. Ah! Acertei um lobo. Ju, vem aqui. Vamos tentar matar o lobo? Porque ele é muito difícil, né? Ele é muito difícil. Você morreu? Não. Matei. Matei. Ah, não. Foi fácil. Não teve nem graça. Ah, é que com espada de ouro mata ele bem rápido. Então, provavelmente com diamante. Diamante. Diamante aí deve ser muito mais rápido. Ah, não. Agora eu tô com aquele que é bem forte. Ah, lascou. 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 Corre. Corre. Ah! Júlia! Tô indo. De quem que você tá correndo? O lobo. Ele tava me batendo muito. Eu tenho uma maçã dourada aqui. Vou comer. Ela ajuda, né? Ajuda? Eu ataquei ele. Aquele aqui, ó. Aquele aqui, ó. Ah, meu Deus. Sai daqui. Júlia, vai dar pra você. Errei de lobo. Meu Deus, esse bicho é muito forte, gente. Eu devo estar sem calças. Impossível de matar. A gente já matou ele uma vez. Eu que te matei, nossa. Verdade. Socorro! Ai, 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 ai. Nossa, é impossível de matar esse bicho. Eu estou sem calças. Gente! Ai, desculpa, mas eu acertei. Ju, cuidado. Você vai me matar desse jeito. Matei ele. Nossa, gente. Ele é muito difícil. Ele me deu uma picareta. Sério? E uma maçã dourada. É, normalmente ele dropa maçã dourada mesmo. Opa. Aí. Ok. Cadê aquele robô? Gente, a gente encontra tudo, né? Menos o que a gente quer. Tipo, o Enderman? Sai, zumbi. Qual é a tua? Cadê a minha flecha, Enderman? Oh! Saiu o quê? Oh-oh. O quê? O que foi, seu oh-oh? O que você aprontou? Isso, matou o Enderman. A gente te matou? Eu tava brava com ele. Ai, quem que tá me acertando? Eu quero suas flechas! E você? Eu não quero. E você? Pode morrer. Nossa. Opa! Agora tem dois Creepers, vaza. Gente, cadê o robôzão? Nós queremos um robôzão. Você falou que você não tava... Ah! Robô! Cadê você? Sabe o que eu achei? Ah! Aquele dia tinha robô bem aqui, né? Tinha. Sabe o que eu acabei de achar? O quê? O fantasma. Sério? Eu matei ele. Ué, minha gente. Quer saber? Olha o que a gente faz. Creeper! Olha aqui, ó. De armadura de... Creeper. De ouro. Ah! Julia, Julia, eu tô cercada, Julia. Julia, 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 Julia. Deixa que o Creeper faz isso. Olha aqui, Creeperão. Vem aqui, dá TP. Nossa! Socorro! Olha quanto bloco de slime pulando. Cadê? Aí na água. Você não tá vendo? Ah! Isso aí! O quê? Agora eu vi ele. Quanto bloco é só um manho. Olha o ogrão. Olha o ogrão. Nossa! Opa! Não. Não me abate. Não me abate. Nossa! Tem um rato te seguindo. Eu, hein, rato? Tinha um rato te seguindo. Gente, cadê o pegador de bloco? Cadê o roubador de blocos? É. Nossa, ele sempre aparece. Mas porque é agora? Pra que lado que é a vila? Aqui, ó. Tô nela. Tá nela? Talvez aí ele apareça. Cadê você? Ih, é um cavalo zumbi isso aqui? Aqui o robô! Só que ele ainda não tá daquele formato de blocos. Vem aqui. Tô indo. Isso aqui é o cavalo zumbi? Dropa o coração ou não? Cadê? O robô acabou de passar aqui. Ah, Julia! Aquele de fogo, Julia! Ah, meu Deus do céu! Cadê a água? Cadê a água? A gente não aprende, né? Cadê a água? Cadê? Ah, por um! Ah, tá de brincadeira! Ah! Lá vem, lá vem o... Um por um, vai! Nossa! Seu cuspidor de fogo, tome! Tome, 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 tome! A mãe estava vendo o robô. Sim, ele estava ali atrás. Mãe, acidentalmente eu posso ter te matado. É? De novo. Eu acho que é por isso que eu dei uma paralisada aqui. Socorro. Tá, eu acho que numa árvore eu ficarei segura. Ok! Robô, robô. Acabou de novo. Olha, tá bem difícil de achar esse robô, viu? Mas enquanto a gente não acha, faça assim, crianças. Arrastem a cadeira aí da casa de vocês, porque todo mundo vai dançar o quê, Júlia? O likelation, chão, likelation. Yeah! Deixe seu likelation aí se você gosta muito desta série, dos nossos vídeos, que a gente vai ficar bem... Fala isso. Aranha! Aranha! A gente vai ficar bem feliz, aranha! A gente vai ficar feliz, aranha! Ué, zumbi, qual é a tua? Esqueleto, você tá de brincadeira comigo, né? Eu acho que mais de 64... Gente, eu amo maçã agora aqui. E na vida real. Então, a partir de agora eu só vou comer maçã, porque dá muita maçã. E você, mãe? O que que dá muita maçã? A macieira? Aqui no jogo? Dá muita maçã. Aham. Robô! Aquela hora o robô tava por aqui. Só que ele tava no formato pequeno ainda. É, tem que ficar atacando ele. Sempre quando a gente... Quer? Quer, nunca a gente acha. É impressionante. Mas eu vou achar, não desisto. Procura, Jú. Tô procurando. Ó, que isso, hein? Visita aí minha espadinha, vê se ela é legal. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Aranha achando que pode me atacar. Se ela me atacar, já era. Eu sei onde tem o robô. Sabe? Na minha casa. Ou na sua. Não, nem pensar em ir pra lá. Então. Eu acho que eu achei. Não. Nossa, achei, achei, achei. Corre, 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 corre. Em vez da gente correr, a gente dá TP. Ai, aranha. Cadê? Ô, não tá vendo aí, não? Olha, ó. Isso aqui, o que que é isso aqui? Ah! Só que, ah, me acertando o bloco. Eu matei ele. Já? Eu matei ele. Ah, eu quero, eu quero, eu queria que ele ficasse grande. Porque daquele grande que é difícil de matar. Aí é mais legal. Tá, a mãe teve a sorte de achar um. Viu, pessoal? É a má sorte da mãe que ajuda a gente a achar os bichos. Olha só. Sai daqui. Não quero papo. Você falou das maçãs, mas agora eu tô precisando de maçã pra comer e não tô achando. Pomar, mãe? Hã? Tem, ó, essas árvores. Não, mas tá vazia. É porque eu peguei tudo. Tem com você? Achei um robô. Achou? Ela tem 64 comigo. Ô, louco! Tinha um creeper atrás de mim? Você não me avisou? Uh, sua espada... Nossa, o robô dropou uma espada de diamante usada. É minha, é minha. Como assim? Me devolve aqui que eu tô sem nada agora. Tá. Dropo. Cadê ele? Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, seu zumbizinho. Tá aqui, ó, mãe. Ai, cara. Ah! Ali é ele. Eu vou tacar uma flecha nele pra ele ficar tipo... Hã? Pra ele ficar tipo... Hã? Cadê? Ah, ali. Oi! Não, não ataca ele, mãe. Tá nervosinho? Tá nervosinho? Tá nervosinho? Tá, tá nervosinho? Tá, tá. Vai tacar o bloco? A gente já usou o teu zumbloco pra fazer mochila. Ih! Precisamos mais. Oh, oh. Matei ele de novo. Ah, sério? Eu não aguento. Eu tenho que bater nele. A gente tem... Vamos esperar anoitecer de novo, né? A gente já volta, porque eu quero um robô daquele gigante. Eu também. Pessoal, a gente achou um robô e eu acho que ele tá se transformando, mãe. Tá. Eu quero que ele fique... Se bem que desse jeito eu acho que já é meio difícil. Ó. Ele... Ele vai ficar grandão agora. Ah! Olá, mãe! Mãe, mãe! Ele tá se transformando. Tá. Fica muito massa. Ó lá ele catando os blocos. Tum! 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 Olha, é a hora de atacar? É a hora do ataque. Ele matou uma galinha. Não acredito que você matou uma galinha. Você não tem vergonha na sua cara? Não roubou. Socorro! Uma pobre galinha em defesa? Ó. Quem que tá me batendo? O bloco, mãe. Não, Renata! Big Golem! Não! Ficou gigante! Gente, esse bicho eu acho que é, tipo, muito impossível conseguir... Matar. Matar. Nossa! Morri de novo! Ele se transforma! Cara, acolhe, Ju! Nossa, o que que você tá... Num lugar alto, assim? Porque o Creeper tá tentando me explodir. Ah. Olha o tamanho... Ai, meu Deus! Gente! Olha o tamanho, gente! Vamos lá, Ju! Ah! É esse robô que eu quero. Gente, mas... Deve ter um jeito de matar esse bendito. Primeiro... Não deu muito certo, não. Ah! Levei uma blocada na cabeça. Eu não acabo esse vídeo antes de te matar! Levei uma blocada na cabeça. Levei uma blocada na cabeça. Levei uma blocada na cabeça. Então... Então... Mas agora já tá de ir, ele não deve estar mais lá. Com certeza tá. Tá? Você lembra? Ah, eu sei pra onde você foi. Eu fui por ali por trás da casa. Eu tô correndo ou eu tô andando? Você tá... Tá correndo, mãe. Ó, se sai bloquinho de você, quer dizer que você tá correndo. Parece que eu tô tão devagar, minha gente. Vamos lá, gente. Antes de acabar esse vídeo, a gente tem que matar esse bicho! Eu percebi que tem uma hora que ele fica amarelo. Aí a hora que ele ficou amarelo, eu dei uma espadada nele. Aí eu vi que ele deu uma baqueada. E levou dano. Levou dano, aham. Então, acho que só dá pra atacar ele quando ele tiver amarelo. Aham. Ó lá, ele tá lá ainda mesmo. Nossa, ele tá gigante! Tô indo. Cadê você, Ju? Tá aqui. Ah! Tirei, TP. Espera aí. Eu e você estamos sem roupa. Sério? Por isso que a gente tá morrendo, então. Cadê ele? Aqui, ó. Tá se mexendo aqui na árvore, não é? A árvore tá se mexendo. Ah, não! É uma árvore daquelas... Ela deve tá bugada. Tá vendo que ela tá se mexendo ali? Ah. Também a dona, ela plantou... Ah, ele desespawnou. Ah, gente. Não vai ser dessa vez, então. Não vai ser dessa vez. Mas... Porque era pra ser aqui, né? É. Então vamos voltar pra casa a fazer a mochilinha, né? Da Júlia! Cadê a Leide? Leide! Ó, dona Leide. Ah, que pena. Mas a gente não vai desistir, pessoal. Uma outra oportunidade, a gente vai vir mais bem preparada, né? Sim. Ou não também, porque a gente não... A gente é louca. A gente não se prepara. Mas a gente vai tentar no outro dia, de volta. Sim. Então vamos lá fazer a mochilinha? Eu já tô fazendo. Ah, você já tá fazendo? Pessoal, é uma mochilinha de bolo, já que a gente tem galinha. Ih. Pessoal, infelizmente, eu não tô conseguindo fazer a bolsinha de bolo, tá? É, pra vocês. Então, eu não sei o que tá dando com o mod. É, o mod, ele não tá... Coloca lá o crafting e não tá gerando a bolsa, infelizmente. Já é a segunda vez que isso acontece. Se vocês lembram, da outra vez a gente fez até duas mochilas, porque a gente não tinha conseguido fazer, né? Então eu vou tentar reinstalar, vou tentar ver o que tá acontecendo. Daí, na próxima vez, a gente traz a mochilinha, beleza, pessoal? Sim. E, pessoal, se você tá com o mesmo mod que a gente, mas você não tem o nem, infelizmente, é assim, ó, o crafting da bolsinha de bolo. É um bolo, uma backpack, dois trigos do lado da backpack, o bolo em cima da backpack, dois ovos do lado do bolo, e debaixo da backpack é um leite e açúcares do lado do leite. É assim que você vai fazer a bolsa de bolo, tá? Mas a gente não vai desistir, viu? Na próxima a gente vai trazer essa mochila. Porque esse mod, ele tá falando assim, não, você já fez muita backpack. Ele tá... não tá querendo dar backpack pra gente. Tô entendendo isso, não, é palhaçada. Nem eu! Palhaçada, hein? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, dêem seu like, seu favorito, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha!